Bom, agora tá do jeito que eu planejei, bem adubado e bem protegido do calor. Daqui a pouco essas folhas vão abaixando, abaixando, abaixando e sobe mais. Mas agora eu vou dar uma olhadinha, pra poder o bichinho fazer valer o serviço. E é isso aí, é o que eu queria, tá pronto. Agora eu vou molhar ele bem molhadinho, todo dia, pelo menos os dias que eu tiver aqui. E aí